Paulinho, obrigado por mais uma vez atender o Quindim Cultural aí. Pode ser por ali? Pode ser. No local ali de onde vai acontecer o Logo Mais aí? Aí tá ótimo, pode ser. Paulinho, obrigado pela presença de novo no Quindim. E conta um pouquinho pra nós, como é que é pra ti e pra o pessoal da banda poder tocar num evento aberto e democrático aqui como o Sete ao Interdecer, que tu já participaste outras vezes? É, o ano passado eu participei também com um projeto autoral daqui e aqui o espaço, justamente por ser um espaço democrático, é muito interessante. Eu acho que tu já tem um público formado pro evento. Então é diferente, não é um público que vem ouvir a tua música, ele vem aqui pra ouvir a música que estiver tocando no dia. Então isso é interessante, porque às vezes tu te surpreende, né? Porque tu tem um público diferenciado, que não é aquele que vai atrás de ti pra te ouvir. Claro. Mas é um público que vem ouvir a música que sempre é boa daqui. Com certeza. E aí tu já aproveitou o projeto pra mostrar o novo CD, assim, traduzir vocês. Isso, até foi uma coincidência e depois da possibilidade a gente procurou concentrar todas essas atividades do disco pra esse final de novembro. E aí, então, culminou agora com o Sete Ataleseira aqui, que é a última apresentação, vamos dizer, oficial de lançamento dele do CD. Sim, sim. E é interessante porque, na verdade, justamente por ser um espaço democrático, que justamente o Chorinho, que é um estilo já popular, né? Atrai as pessoas pela sonoridade, pela diversidade que tem, né? Isso é legal, né? Porque faz as pessoas, de alguma forma, se atraírem do estilo. É, apesar de que a gente tem aqui um ponto que vai contrário a isso aí. Porque, como é música autoral, então ela não é familiar aos ouvidos de todos, né? Então, é um desafio maior. Sim, sim. A gente tem a questão da música, vamos dizer, instrumental, que é uma... Já está mais acostumado o pessoal a ouvir, né? E dentro desse estilo do Chor, mas são todas buscas inéditas. Então, isso causa uma... Vai ser uma novidade pro público, então. Pro público, sim. Pro público, sim. Então, esse é um desafio grande. Tá certo, Paulinho. Muito obrigado mais uma vez. E um ótimo show pra ti aí, pro pessoal da banda, o Poi Madruga, o Pardal, toda essa galera aí que faz um som sensacional, que traz o chorinho da cidade, cada vez mais trazendo esse som autoral aí, instrumental, que é muito legal. E vida longa aí pra... Obrigado, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar divulgando no canal do Quindim. É isso aí, obrigado mesmo, valeu.